Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera Estamos eu e o Hancock73 com mais um vídeo comentado pra vocês E logo mais ele vai estar voltando pro canal que a gente vai dar um jeitinho De ajeitar um programa bom pra ele estar gravando e voltando aqui Ó, tá dando dano aqui na vaga, ó lá, o fila da mãe do Zangão, cara Tem muita aqui nessa área Olha lá, ele fica dando dano, velho A galera aí, ó, a gente já perdeu uma águia com esses caras aqui Esses carinhas xarope, hein? E... Hancock, manda um salve aí pra galera, hein? Salve, rapaziada Tamo junto E mano, esses corpão Salve animado Salve tão animado que vai lá pra você, cara É que eu tô aqui... Entusiasmado, hein? É que eu tô olhando o que tá acontecendo aqui pra mim não levar dano da fogueira, cara É, mas e depois? Olha, colocar aí a gente quebra a fogueira ou apaga elas? Tá apagando tudo Vixi, bagulho tá esquentando aqui, hein? Vixi, já tá pegando... Tá pegando fogo, bicho! Vixi, 29 graus! 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 O... Já dá, já, pá! É, o Fernando, ele... O Fernando e você, né? Que foi pegar os itens lá, né? Os ovos Na realidade, isso aqui foi o Moreto que... Que pegou? Que pegou esse ovo aqui Isso Ah, tá E aí, tá dando incubação? Tá, tá dando Tá Tá, olha lá, galera Incubando Não sei quanto tempo vai demorar, tá 10x Ah, tá rápido, olha lá Já caiu um pelinho de gato, ó Não tem mais fogueira Não, tá bom, ó Pô, tá pegando fogo aqui no mim, ó Quantos graus tá? Tá bom, ó Ó, só que o Weaver, né? É level baixo Level 13, cara Então, é só pra nós fazer um teste, né? É, só pra começar, galera É o seguinte É só pra começar mesmo Não tem jeito Deixa eu tirar a thumbnail aqui Pra nós começar a fazer um vidinho bonitinho Vai, coca Aparece aí na tomba aí Coloca a cola do lado aí Aí, ó Show de bola Galera, é o seguinte A gente vai tá fazendo esse vídeo aqui Deixa eu dar uma aproximada a mais Colocar de ladinho Aí, show de bola Aê, mano Então, ó, galera A gente vai tá fazendo o vídeo aí Hoje tentando fazer um teste Pra ver como que tá a maturação do ovo Quanto tempo vai demorar e tal Ah lá, tá rápido A incubação, pelo menos, tá rápido Viu, Rancó? Vou ver Então E o pessoal tava reclamando Ô, metralha Volta com o server normal Metralha Volta, não sei o que Cara, eu não vou voltar com o server normal Porque É... Eu tô gostando Eu queria muito voltar a jogar na DLC Só que pelo fato de eu tá É... Jogando, né? No caso É... No outro mapa Eu não tinha como jogar DLC E oficial E oficial Como eu já disse Sem chance Não volto pro oficial Não tô afim de jogar no oficial Ah... O tempo que eu tenho é muito escasso, cara Então não dá pra tá jogando E esse zangão Enchendo o saco de novo, Rancó Acredita? Tá na pai com ele Que ele já vai Não, voando, cara Olha, eles tão dando 12 de dano Ó, a saúde do ovo tá uma maravilha Não mexeu na saúde ainda É, então O pessoal tava falando, Rancó Que é o seguinte É... Que eles estavam Achando uma casa abandonada Cheio de ovos 150 Level 150 Só pra você ter noção Só tem que ver onde é que é isso Não, mas Aí eles falaram Que poderia ser o host É... Host local meu, entendeu? Baixa aqui Deixa eu matar esses bichos aqui Vem aqui pro meu lado Nossa, tá uma bosta aqui, velho Cadê você? Você tá dentro da coisa aí? Tá embaixo Tá embaixo Aqui, Rancó Tá descer Aí... Beleza Aí... Aí... Cara, esses bichos enchem o saco, velho E o pior é que pra perder bicho Águia, essas coisas É rapidão, velho Eles não marca, não Eles levam pra cima Aí já era Aí não... Só se der outra águia Pra ir lá chamar Então, e aí ainda foi com a gente Aí na tempestade de areia Que eu... Lembra ontem que o Moreto Falou pra você? Uhum Então O... E o pessoal, galera Que dá tribo Eles vão continuar vindo aqui Né? Só que eles estão jogando Num server oficial E eu particularmente Como eu disse Eu não tô muito afim De jogar no oficial Pretendo continuar aqui Não sei até quando, né? Mas... A gente vai dar continuidade E pelo fato do server Não sei se é novo, galera Olha lá Estamos com 23 pessoas, tá? E... Olha lá, Hancock Tá com 88 de ping 89 90 Tá bem bom mesmo Não, o ping não tá ruim Cara, deixa eu ver Se eu consigo ver A maturação do ovo Tá Olha lá Já passou da metade Já A incubação do ovo tá chique Como esse... A gente é um teste, galera Porque eu quero ver Eu até tava falando com o Hancock É o seguinte Eu quero ver se a gente consegue É... Deixar Sem leite Né? Sem o leite Porque Eu aumentei, né? O... A maturação A maturação não A... A maturação como é que chama o negócio? É a maturação mesmo Não, a maturação é do ovo, né? No caso a... Não, não É que... Aqui é a incubação Lá é a maturação É a maturação Lá é a maturação do bicho, né? É Quanto tempo é isso Incubação é a do ovo Olha, eu tô aqui, ó Olha o Eric O Zé Ruela O Eric, ele entrou aí no server aí Deixa eu ver Então, galera A gente vai fazer o seguinte A gente vai ver se a gente consegue fazer alguma coisa aí Vamos dar um tempinho Deixa eu ver se eu chamo o Eric pro grupo aqui também Pra ele dar um apoio aí Vamos ver Cadê o bloquinho? Ahn... Já vai quebrar o ovo já, já Vai, né? Vai, né? Quantos graus tá esse ovo? Hã? O ambiente aqui Deixa eu ver quantos graus tá o ambiente aqui O ambiente tá... 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 tá louco aqui o ambiente aqui 29 graus Tô cozinhando Onde é que eu tô aqui? Deve tá mais alto É, 29 graus e já tá dando como se eu tivesse indo com a temperatura violenta Ô... Boa noite E aí, eu entra... Quando você me chamar no coisa assim Você chama de Tio Metralha, por favor, viu? E tá gravando e manda um salve Salve, galera! É... Esse daí, galera... Saudade de vocês! Ele sumiu porque é o seguinte Ele falou que não joga com noob, né? Então ele saiu Não, não é Quer que eu fale a verdade? A verdade foi que ele apanhou da mulher três vezes E a mulher falou assim Ou você larga o videogame ou você apanha Ele largou Antes fosse, filho Antes fosse Se fosse isso, eu tava tranquilo Não, mas assim... É que tipo assim, minha mulher tava grávida e simplesmente teve um aborto Então eu vi o videogame por um tempo pra ficar com ela, então... Ah, dá um apoio, né, mano? Não, mas vamos junto, hein? Então, mas essa história eu já tava sabendo, hein? Essa história eu já tava sabendo O Fernando tinha comentado comigo e tal Você tá em qual parque? E agora, cara? A gente tá no... Deixa eu ver aqui onde é que eu tô Solte um easy É, solte um easy, né? A gente tá... Galera, dando continuidade aqui, galera É o seguinte Ah, eu tava gravando, só que o server caiu Não sei o que aconteceu Deu uma queda violenta e... Mano, agora vamos dar continuidade aqui na incubação do ovo E estamos aqui com um novo personagem Cadê o... Fala aí, ah O boneco assassino, alguém já assistiu? Alguém já assistiu? Então, se não assistiu, tá aqui, ó Olha o Chuck Dá um salve aí, Chuck E aí, galera? Aí sim Quer brincar? Quer brincar? Ah lá Você é louco, velho Dia de Halloween, um bagulho e fala assim Nas minhas costas, agora eu saio correndo, velho Pense num cara que tem sede de raid, e é esse menino Ele gosta de raidar os outros? É nóis Não, não gosta não Ele só veio... Só ficou até 3 horas da manhã raidando a base lá Só pra se vingar junto com nóis Tô louco É sério mesmo? Ele disse que tava... Ele disse que tava... Tranquilo lá esperando a mulher dele dormir pra ele poder vir... Raidar Aí a mulher dormida, ele voltou Você é louco Contou lá raidar E aí, cara, nem confusão com ele, filho Pê louco Ah, a tribo aqui tá forte e ao mesmo tempo não tá, né? Que nem o Hancock tava falando pra você, o Chuck Que o pessoal tá no oficial lá e tal Não sei se eles vão vir direto pra cá, como é que vai ser, mas... Quem tá trabalhando mais aqui é eu e o Metallian mesmo E o Fernando Mas a gente vai pegar firme, cara Não vou abandonar o server, não Tá gostoso de jogar? Olha, só pra você ter noção, ó Eu quero ficar até madrugada hoje Ó, 18 pessoas e 65 ping, cara No outro, se tivesse com esse tanto, já tava com cento e pouco de ping Então, quer dizer, o ping tá bem baixo Esse server é muito bom Ele é leve, né? O server, né? Sem falar que aqui não tem rollback, cara O melhor do server é isso, cara É, então, e o pessoal... Não tem rollback, muito bom O pessoal tá reclamando, né? Se o Chuck estiver trabalhando aí, brincando, beleza Na hora que ele cansar de brincar, ele vim aqui pra tribo, ele é bem-vindo também É, então... Vá que não quer mais... Não quer mais brincar de raidar, né? Não quer brincar de dar trabalho pra gurizada E pode vir pra cá Isso aí Mais pra frente, mais pra frente Como é que é? Vou curtir o server Vou curtir, vou curtir Curti um pouquinho Tô indo aí, ó Tô indo aí, sentindo a torre verde Ó, eu tô no... Quase no 50 por 60, ali Ó, se tu quer que eu te espere lá na torre verde Você tá correndo pelo vale ou não? Não só que pedrinha da hora aqui em cima Ó, vou te esperar lá na torre verde, acho que é mais fácil Se eu estiver perto dela, é melhor Na torre verde, é melhor É, eu já tô chegando lá, quase É que é só seguir o vale Porque você tinha uma caminhada muito grande, cara Aí já bota na tribo, né? Já era Aí só matar você Se você se matar Aí já foi pra base direto Ah, incubação tá bem rápida, viu? Só que o único problema é que é level 13, cara Level 13 não vai dar nem graça Não, é teste É teste isso aí Imagina, mas isso aí com o dragão, level 13 Vocês estão com ovo já, né? É, já pegamos ovo Já Tem que... Tem que vir lá pra pegar o leite, né? Que esses dragões aí são... Então, isso como é que é fazer o teste? É o teste Exatamente isso Porque assim, eu aumentei a maturação Então, eu quero ver se realmente vai precisar ou não Se não precisar, beleza Mas se precisar, e ferrou, cara Aí a gente vai ter que correr atrás de leite Só que quanto o nível maior for, mais tempo é pra ir com... É A matura é ser É, mas aí como você tá com o nível 13 Se não precisar de leite Fica bem mais fácil pra pegar De um outro dragão Porque... Vamos supor, você pegou o dragão de fogo Aí se você for lá pegar uma fêmea de fogo Ela não vai te dar dano Entendeu? Porque fogo com fogo não dá dano Raio com raio não dá dano Tem essas questões também Ah, entendeu Aí você pega muito mais fácil É Porque aí você vai lá, dá uma mordidinha no dragão de fogo E vem trazendo ele até a sua jaula, né? Ou bota a jaula perto da base aí E aí depois só ficar De um a uma hora E deitar ele pra pegar o leite O mais duro de tudo É que... Não é só o dragão de fogo Ou só o dragão de raio que tem lá dentro, né? Tem de todas as espécies Não, mas aí, cara É só escolher, né? O que eu faço no oficial é assim, né? A gente vai lá perto da ravina Vê um dragão fêmea Volta aí, dragão até nível 100 mais ou menos que a gente pega Aí dá um tiro no dragão O dragão... Ele sozinho vai vir atrás de você Aí você mete o pé Ele fica doidinho Faz ele agrando É Faz ele agrando você até a sua jaula A jaula lá nossa Onde a gente tem o servidor lá É lá perto do Obelístico Azul Passando pro Obelístico Azul Perto do Canyon lá Aí a gente fez uma jaula ali perto da base Pra... Pra não poder dar de spawn no dragão, né? Toda hora sempre tem gente na base Aí fica... De uma em uma hora só colhendo o leite A jaula você faz o que? Com pilar ou você faz com paredes mesmo? A gente fez de pilar mesmo Não precisa muito não, cara Ele não vara... Não vara o fogo ou o raio pelos pilares? Vai... Ele atira... Ela atira, né? Mas aí você não vai ficar perto, cara Mas assim... Se você tá com o dragão de fogo Você só vai procurar o de fogo fêmea Pra poder botar na jaula, entendeu? Que aí você não vai receber dano Da baforada lá de fogo Olha isso Não tem muito mistério Essas questões do leite do dragão aí Entendeu? Meio sossegado, então Quando você tem um dragão, né? Aí... Quando não tem dragão, é bravo Ah, então a gente... Se a gente conseguir domar esse daí Pelo menos já fica mais tranquilo, né? É... Tô quase desmaiando da selic Vocês pegaram qual? De... Qual... Qual classe? Fogo Fogo, pô Um dos melhores que tem Que até o... É até mais fácil pra matar o dragão... O alfa O alfa não dá dano nele também Cara, o que tá tendo aqui pra gente na base, cara Bastante mesmo é... É... Como é que fala? É... Xitim, queratim e pérola, cara Tá tendo tudo aqui Porque basicamente... Zangão brota das árvores? Não, zangão... Fala pra vocês... Vocês fizeram a árvore, Bari Bem no final da... Do vale Já saindo... Do vale? Já saindo... Eu já tô chegando, eu tô meio que fugindo de um... De um lobo aqui Cadê o lobo? Bem no começo do deserto Vale e fibra Deixa eu ver, eu tô aqui no... Oi, esqueci do ovo lá, cara Calma aí, já tô indo Já chocou Nossa Onde eu... Onde eu vi a gente fazendo base bastante ali Era naqueles es... Como se fosse uns espinhos assim no final do... Sei, eu vi ali Pé do vermelho, né? Pé do vermelho, é Onde tem aquela... A caverna lá da igreja Tá quase Sim É Então eu queria tá me fazendo Eita, eu acho que eu nem vou chegar lá na torre verde Tá quase Eu caí Eu caí Caí do server? Caí do server Vai dar bagunça Porque eu... Tô batendo no Raptor Nossa, vai morrer Ele é a igreja Deixa eu ver se eu convido você aqui Eu vou relogar aqui o Xbox pra ver se... O meu controle funciona Eu entro e o controle não funciona Chegou o convite aí, Rancor Volta aí Eu mandei Deixa eu ficar aqui perto aqui, depois eu faço as paredes da igreja Ela já tá quase, quase no Turano Nem Cubano, quer dizer O Otávio, o Raptor tá metendo... Ah, morreu Ah, a Argentavis morreu Morreu nada Morreu? Acabou, acabou de aparecer aqui a mensagem Não dá nada não, apesar que a level baixa qualquer coisa, a gente já vai atrás de uma já Olha lá, você foi morto Você foi morto, Raptor, 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 Raptor Você foi morto pelo Raptor Ah, quebrou minha perna, morreu 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 A Argentavis foi pro saco Foi, foi pro saco Deixa eu ver aqui um negócio aqui Sai, 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 sai Sai Fica de olho no ovo, ele pode levar a caída da Argentavis Olha, o Dragão A fome dele tá caindo Deixa eu ver aqui se dá Vou fazer um teste Ver se vai carne Só pra fazer um teste Já fez o plot Olha, vou andando por dentro do canal pra ver se eu chego É, vai precisar de leite mesmo Vai morrer? Pelo jeito sim Coloquei carne aqui, mas não É tipo assim, por que galera que eu quis fazer esse teste? Pra gente ver se ele vai dar tempo de maturar, entendeu? Só que tempo de maturação vai demorar pra caramba Acho que é igual giga, um dia É, basicamente aqui E olha que a fome dele tá caindo bem baixo Só que a vida dele também tá caindo, ó Tá mantendo, cai, mantém, cai Macho ou fêmea que nasceu aí? Nas... na... deixa eu ver aqui Nasceu um... Caramba... macho Macho É... Agora tendo mais um membro da tribo ativo Né? Já dá pra... É... Pelo menos uma coisa a gente sabe galera Porque é o seguinte Que que eu quis fazer o teste que não tava falando O teste foi pra ver se realmente ia precisar de leite E vai precisar, não tem jeito Vai precisar de leite Mas a gente vai fazer o possível agora pra num próximo gameplay Né? A gente tá fazendo... caramba Apaga o fogo metralho Apagou? Apagou Ó Vamos então, vamos trabalhar no que vai ter que trabalhar A gente deu um rollback agora Primeiro rollback do... do server É que eu nasci, quando eu chego o negócio é forte né? É, dá um rollback de momento né? A gente precisa fazer a gaiola né? Fazer a gaiola A armadilha É a gaiola A gaiola... Vocês já tem todos os... Os itens aí É só esperar o rapazinho pra dar uma força É... Mas beleza galera Aquele likezinho maroto Aquele favorito Tamo junto é nóis Valeu MetalGamer com mais um vídeo pra vocês Infelizmente galera O teste nosso não deu muito certo Mas espero aí que no próximo vídeo a gente consiga alguma coisa Valeu